Saúde. A Prefeitura de Pouso Alegre informou agorinha há pouco que já está liberada a vacinação contra a Covid-19 para os bebês até menos de 3 anos, né? A partir de 6 meses a 2 anos e 11 meses e 29 dias sem comorbidades. A vacinação já estava acontecendo, mas para os bebês com comorbidades. Agora, para todas as crianças nessa faixa etária já podem ser vacinadas contra a Covid-19 aqui em Pouso Alegre. A vacinação acontece ao longo desta semana até a próxima segunda-feira, dia 26 de dezembro. Basta procurar aí o centro de vacinação que fica na Avenida Doutor João Beraldo, aqui no centro de Pouso Alegre. A vacinação de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite. Na sexta-feira, a vacinação das 7 da manhã até o meio-dia. É a vacina Pfizer Baby que é liberada especificamente para este público. Então procure o posto de saúde, o centro de vacinação e vacine a sua criança, o seu bebê. E aí Obrigado.